Comissão de Educação define realização de seminários para discutir com a população plano estadual de educação. Lançada na Assembleia Frente Parlamentar da Assistência Social. A audiência discute transparência dos contratos e os valores cobrados nas praças de pedágio do Estado. E ainda a Câmara de Vereadores de Criciúma entra oficialmente para a rede de TVs legislativas em Santa Catarina. Agora no Notícias da Semana. A proposta de investimentos do Governo Federal para a área de turismo em Santa Catarina foi tema de apresentação feita no plenário pelo ministro da pasta. Henrique Alves foi recebido pelos deputados da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, veio a Florianópolis acompanhado de várias lideranças do PMDB e do catarinense Vinícius Lumerts, que é o atual presidente da Embratur. A reunião foi no plenário logo após uma visita às obras do Centro de Convenções da capital. Representantes do Governo do Estado e empresários também participaram da reunião, que teve a coordenação do presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Jean Loureiro, também do PMDB. Foi o parlamentar que fez o convite para a visita, com a intenção de colocar o Governo Federal mais próximo de Santa Catarina, visando ampliar os investimentos em turismo no Estado. Hoje nós temos o Vinícius como presidente da Embratur, unificar, trazendo vários senadores, deputados federais, deputados estaduais, demonstra a importância do turismo para a economia catarinense. A Comissão de Turismo da Assembleia, no qual o presídio, deseja isso, criar essa familiaridade, essa proximidade, conhecer os bons projetos que o Ministério vem realizando e aquilo que possa trazer mais investimentos para Santa Catarina. Durante a reunião, o ministro falou que alguns fatores dificultam o desenvolvimento do setor de turismo no Brasil. Um deles é a distância do país em relação a grandes centros urbanos. Os outros são a falta de qualificação dos profissionais que atuam no setor e a violência, problemas que precisam ser enfrentados. No ano passado, os turistas estrangeiros gastaram 7 bilhões de dólares no país. O ministro acha pouco, considerando que no período o país sediou a Copa do Mundo. Visando o desenvolvimento do setor de turismo no Brasil, o ministro anunciou a intenção de criar áreas especiais de interesse turístico em alguns pontos prioritários. Se tivesse nessas áreas um tratamento tributário diferenciado, um tratamento em relação à lideração ambiental mais rápido, onde desam segurança jurídica ao investidor, para que nós pudéssemos aproveitar esse imenso Brasil para fazer dessa beleza que nós temos de eventos, de gastronomia, de trilhas, de turismo religioso. Enfim, nós temos tudo isso, mas esperamos muito pouco. Agora, o foco do Ministério do Turismo são as Olimpíadas, que deverão movimentar o Rio de Janeiro e grande parte do país em agosto do ano que vem, com a participação de mais de 200 países nos Jogos de Verão e com a presença de aproximadamente 70 mil jornalistas. Vinícius Lumertz assumiu no início do mês a presidência do Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, hoje uma autarquia que ele pretende transformar em agência para permitir parcerias com o setor privado. O dinheiro público precisa ser concentrado na atividade da educação, da saúde, da segurança. O turismo pode ser feito em grande parte pelo privado, concessões, PPPs e investimentos privados, mas para isso nós precisamos de um ambiente favorável, construir um ambiente positivo e integrarmos as nossas cadeias de produção às cadeias de produção internacionais. Autoridades e empresários que vieram conhecer de perto os projetos do governo federal para o setor turístico ouviram do ministro que a ordem é facilitar licenciamentos e investimentos na área. Senhora Catarina, não ter hoje, com essa maravilha de baias que eu pude ver, não ter uma marina que hoje atrai para o mundo inteiro investimentos, esportes náuticos de todo tipo, não ter aqui um pier que possa receber cruzeiros marítimos a trazer 4, 5 mil por cada navio para conhecer as belezas e aqui deixar renda, dinheiro, emprego. Eu acho que algo está errado aí nessa conceituação. Não é brigar com ninguém, mas não aceitar também perdendo um grito para ninguém. Eu acho que essa conceituação tem que mudar. Tem que ser mais democrática, respeitosa, mais debatida. E eu espero ser um parceiro de Santa Catarina nessa sua luta para mostrar-se ao mundo as belezas que tem, importante para o país. Quem também esteve em Santa Catarina foi o ministro dos transportes. Antônio Carlos Rodrigues apresentou aos deputados estaduais os empreendimentos previstos para o Estado na nova etapa do programa de investimentos em logística do governo federal. O programa prevê um total de 198 bilhões de reais em investimentos para rodovias e ferrovias. A presença do ministro dos transportes foi para anunciar a nova etapa do programa de concessões em Santa Catarina. Para esse ano, o Pio prevê um leilão em alguns trechos catarinenses das BR-282 e 480 no oeste do Estado. O ministro anunciou ainda que já estão previstos leilões de novos projetos rodoviários para concessão em 2016 nos trechos das BR-470 e 282 desde navegantes até o entroncamento com a BR-153. BR-280 entre Jaraguá do Sul e Porto União e BR-101 entre Palhoça e a divisa do Rio Grande do Sul. O ministro defendeu o modelo de concessões e afirmou que não há motivo para a população se preocupar com os preços dos pedágios nas estradas, uma vez que existe fiscalização para isso. Nós temos uma agência que controla os pedágios, nós vamos ter o leilão para saber qual vai ser o menor pedágio. Sem dúvida nenhuma, para isso existe a agência, que é a NTT. Já na Comissão de Transportes, deputados debateram questões relacionadas aos pedágios instalados nas rodovias catarinenses. Em pauta, a transparência dos contratos e os valores cobrados pelas empresas que administram as praças. A audiência pública foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. Em pauta, a transparência nas planilhas de custos e investimentos das concessionárias e os reajustes dos pedágios nas estradas catarinenses. O evento foi realizado pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Uma audiência pública importante proposta pelo deputado Mário Marcondes, que é a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, estabelece essa discussão. Acho que essas planilhas têm que estar sempre, cada vez mais, à disposição da população, que sofreu recentemente um reajuste e várias obras no estado de Santa Catarina estão incompletas. A audiência pública contou com a participação de deputados estaduais, representantes das concessionárias e também da população. O diretor jurídico da Associação dos Usuários de Rodovias e Estradas de Santa Catarina, Adriano Tavares, falou sobre as preocupações de quem utiliza as rodovias. Falta de sinalização, falta de acostamento, pintura das faixas, ausência de postos de apoio ao usuário. Então, esses são basicamente os itens de maior reclamação hoje dos usuários. Dirigentes da Autopista Litoral Sul, responsável pelo trecho da BR-101 entre Curitiba e Palhoça, e da Autopista Planalto Sul, responsável pela BR-116 em Santa Catarina, no Paraná, falaram sobre o trabalho desenvolvido pelas concessionárias. Segundo Paulo Mendes Castro, diretor-superintendente da Litoral Sul, desde 2008, a empresa vem investindo na manutenção da rodovia e na construção de vias laterais, terceiras faixas e passarelas, além do reforço e alargamento de pontes. Ele reforçou que todos os dados referentes a ganhos, custos e investimentos são disponibilizados mensalmente na internet. A transparência é maior do que um site de um governo federal, um site público, é difícil a gente questionar. Então, quem quiser a informação, pode ir ao site da agência que vai encontrar a informação lá. Atualmente, quem passa de automóvel pelas praças de pedágio da BR-101 precisa desembolsar R$ 1,90. A cada ano, sempre no mês de fevereiro, as tarifas são reajustadas, com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em 2009, quando começou a ser feita a cobrança, o valor era de R$ 1,10. O diretor da Autopista Litoral Sul também explicou como são calculados esses reajustes. O reajuste é calculado pela agência, então, todos os anos, em janeiro do ano, ela verifica o que foi executado do contrato e o que não foi executado. O que foi executado, ela considera o que não foi, ela abate da tarifa. E aí tem o reajuste do IPCA, é o único índice de reajuste da nossa tarifa de pedágio, que é feito sempre pela agência. O proponente da audiência pública, deputado Mário Marcondes, do PR, avaliou positivamente o evento. Tivemos o melhor êxito. Infelizmente, não conseguimos fazer uma conclusão de todas as deliberações, por tantas deliberações que tiveram, e nós vamos, sim, analisar a ata dessa sessão e vamos fazer todos os encaminhamentos para que a gente possa, sim, proteger a cada cidadão que atrimece. Outro assunto trazido para a discussão pela Comissão de Transportes foi o contorno viário da BR-101 na região da Grande Florianópolis. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Parlamentares discutiram esta semana o andamento das obras do contorno viário da BR-101 na região da Grande Florianópolis. O debate foi promovido pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. A reunião extraordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano discutiu a situação atual do contorno viário da Grande Florianópolis. A obra tem o objetivo de tirar da BR-101 os usuários de longa distância, como caminhões com destino ao Rio Grande do Sul ou São Paulo, privilegiando o tráfego urbano. A expectativa é de uma redução de até 25% no volume de tráfego da rodovia. O presidente da comissão, deputado João Amin, do PP, falou sobre o contorno. Uma obra que era para ter sido finalizada em 2012. Agora, só em março de 2015, foi conseguido os licenciamentos, tanto da FUNAI quanto do IBAMA. Então, a gente espera, nessa primeira apresentação aos catarinenses, que a gente possa conhecer todo o trajeto oficial da obra oficialmente e que nenhuma mudança mais ocorra para que a população, não só da Grande Florianópolis, mas quem passa desnecessariamente aqui pela cidade, possa ser beneficiado. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Jorge Bastos, foi convidado a participar do encontro. Segundo ele, as obras do contorno viário da Grande Florianópolis estão dentro dos prazos. Está em pleno andamento, as obras estão acontecendo para o setor norte, estão dentro do cronograma que foi apresentado pela concessionária. Nós esperamos concluir dentro do prazo que foi estipulado. As licenças já estão todas elas ok, está dentro do prazo, se não me engano, foi de 36 meses. Está dentro do cronograma esperado que foi apresentado. Conforme as informações trazidas pela ANTT, as obras do contorno viário já estão com todos os projetos aprovados. Serão 49,4 quilômetros de estrada, ligando o governador Celso Ramos, Biguassu, São José e Palhoça. As obras do contorno foram divididas nos trechos norte, central e sul. Neste último, as obras ainda não foram iniciadas. Durante a reunião, também foi discutida a possibilidade de alteração no traçado no trecho sul, em Palhoça, com o objetivo de reduzir impactos na comunidade. A alteração geraria menos desapropriações, mais custaria mais caro, exigiria novos licenciamentos e aumentaria a quilometragem do traçado. Segundo o diretor-geral da ANTT, qualquer alteração só será feita com a orientação do Fórum Parlamentar Catarinense. Discutir e buscar a melhoria do serviço público em Santa Catarina. Foi com este propósito que a Comissão de Trabalho reuniu representantes do setor para uma audiência pública. Além de deputados, o encontro contou com a participação de vários sindicalistas. O auditório Antonieta de Barros ficou lotado durante a audiência pública. O debate central girou em torno dos rumos do serviço público no Estado e no que a atual realidade vem influenciando no trabalho de milhares de servidores. A proposta da audiência foi do deputado estadual do PT, Dirceu Dresch. Para ele, o serviço público catarinense vem passando por um processo de precarização. Não só em áreas estratégicas, como o problema da segurança pública, o problema da área de saúde do Estado, a terceirização dos hospitais, a questão da educação, que nós estamos aí saindo de uma greve e ainda estado de greve, a valorização dos servidores, como outras áreas estratégicas do Estado, por exemplo, a IPAGRE, com o afastamento de mais de 800 trabalhadores, a SIDASC também, que tem desmontado a empresa, tem poucos funcionários, poucos trabalhadores. São áreas estratégicas do desenvolvimento de Santa Catarina. O presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público destacou a importância do debate. O parlamentar afirmou que os servidores públicos devem sempre contribuir com o que os deputados levam ao Poder Executivo. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto, das mais altas cargas tributárias, mas não existe uma correspondência na qualidade dos serviços públicos. Podemos ver aí a questão da educação, a questão da saúde, a questão da segurança pública, que são as áreas que têm maior repercussão e que geram maior descontentamento dentro da sociedade. Representantes de diversos sindicatos estaduais marcaram presença durante a audiência pública. A TVAL conversou com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina. Volney Schucre afirma que o serviço público passa por um momento delicado. E o que todos os servidores esperam, ainda mais depois desse encontro, é mais ações de fiscalização para a atual postura do governo com o serviço público. A gente está se utilizando de todas as formas que a gente tem para poder dar os encaminhamentos necessários para que o governo do Estado reverta essa política de destruição do serviço público. E sim de construir um serviço público de qualidade, que atenda aos interesses da população. Debates também na Comissão de Finanças, que aprovou nesta semana um projeto de lei em benefício dos hospitais de Santa Catarina. A matéria de autoria do governo do Estado cria um fundo especial para captar financiamentos através do BNDES. O projeto de lei 169 de 2015 institui o Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde, o Investe Saúde. A criação do fundo tem o objetivo de tornar menos burocrática a execução de projetos do governo do Estado junto ao BNDES. Isso porque ao invés da análise e da aprovação individual, os projetos seriam capitalizados por meio do fundo com os recursos dos financiamentos do BNDES. O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação com três emendas dos deputados Jean Loureiro e Antônio Aguiar do PMDB e de Seu Dresch do PT. As emendas apresentam a possibilidade de usar os recursos para custeio. Para o relator do projeto, deputado José Milton Schaeffer, do PP, um passo positivo para muitos hospitais catarinenses. Isso vai ser importante porque os hospitais também necessitam. A gente sabe que o grande problema hoje não é tanto, além dos investimentos, é também o custeio dos hospitais que é muito mais caro do que as obras físicas. Então eu acho que nós acrescentamos, melhoramos um pouco o projeto ao acatarmos essas emendas e tornamos o fundo um pouco mais amplo da proposta que veio do Executivo e com certeza ele vai atender os anseios dos hospitais filantrópicos, comunitários e também dos hospitais públicos de Santa Catarina. Já na Comissão de Educação, deputados abriram as discussões sobre o calendário de tramitação do Plano Estadual de Educação. A matéria foi protocolada na Casa esta semana pelos secretários da Casa Civil, Nelson Serpa, e da Educação, Eduardo Deschavos. O projeto reúne as metas e estratégias estabelecidas pelo governo do Estado para o setor nos próximos 10 anos, entre elas, universalizar a educação infantil para crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de creches até 2016, oferecer educação integral em no mínimo 65% das escolas e triplicar as matrículas da educação técnica de nível médio. Segundo o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 2014, o prazo para que estados e municípios aprovem seus planejamentos chega ao fim no dia 24 deste mês. Como o projeto catarinense só chegou à Assembleia esta semana, a discussão deve passar nesta data. Na reunião, ficou acertada a vinda do secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, ao Parlamento, para tratar da gestão da pasta e apresentar as 19 metas do plano. O encontro está marcado para o próximo dia 30, quando também será divulgado o cronograma de seminários que a Comissão deve promover em todas as regiões do Estado. A deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão, propôs que os seminários sejam realizados no início do segundo semestre. A ideia primeiro é levar o Plano Estadual de Educação ao conhecimento de todas as regiões, de todo o Estado de Santa Catarina, apresentar o plano que o Executivo nos enviou e também estabelecer um prazo adequado para que todas as regiões, os educadores, a sociedade, de uma forma geral, possa apresentar modificações, sugestões, acréscimos. Nós queremos trabalhar com a ideia de julho, agosto e setembro e outubro, sendo que no dia 15 de outubro é o dia do professor, seria uma boa data para nós termos, então, a aprovação do Plano Estadual de Educação, o primeiro que Santa Catarina vai ter e que vai tratar da educação na próxima década, aprovado no mês de outubro. E veja ainda hoje, a Assembleia instala a Frente Parlamentar da Assistência Social. O desafio é assegurar mais recursos para a área. Saiba como depois do intervalo. Notícias volta já. Reforçar a atenção da rede de assistência social do Estado é o desafio da nova frente parlamentar instalada aqui na Assembleia Legislativa. O grupo vai mobilizar os principais articuladores do setor aqui no Estado e já estabeleceu o principal desafio, como conta a repórter Ariane Dorigat. O colegiado será coordenado pela deputada estadual Luciane Carminati, do PT. O grupo reúne diversas entidades ligadas à assistência social em Santa Catarina. A importância está na parceria para a implementação e consolidação de Vez dos Suas, que é o tema das conferências desse ano, que está acontecendo, já começou nos municípios de Santa Catarina. A nossa estadual vai ser final de setembro, início de outubro. A importância é a parceria. Nós precisamos, efetivamente, conseguir um orçamento vinculado no Estado para assistência social. A frente é composta pelos deputados Rodrigo Minotto, do PDT, Doutor Vicente, do PSDB, Patrício Destro, do PSB, César Valduga, do PCdoB, Ricardo Guidi, do PPS, e o deputado Dalmo Claro de Oliveira, representando a bancada do PMDB. Para a deputada Luciane Carminati, o objetivo da frente é aumentar o orçamento estadual para assistência social. A principal meta, com certeza, para 2015, será o aumento do percentual da assistência social, através da coleta de assinaturas de uma lei de iniciativa popular, que tem como tarefa conquistarmos 50 mil assinaturas, para que a gente possa dar entrada a esta casa e rubricar no orçamento, na Constituição do Estado de Santa Catarina, 1% da receita do Estado deve, então, obrigatoriamente, ser investida na assistência social. Debates também no âmbito da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, que discutiu a realização das chamadas feiras itinerantes. A iniciativa é vista como um estímulo à pirataria, e vem mobilizando os empresários catarinenses. A reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista foi realizada no auditório da Assembleia Legislativa. Dezenas de empresários que atuam no setor participaram do encontro. Em pauta, a preocupação com a pirataria e com a realização no Estado de feiras itinerantes. Segundo comerciantes, além de vender produtos de baixa qualidade e origem duvidosa, essas feiras estariam praticando uma concorrência desleal com os lojistas estabelecidos nas cidades, não gerando empregos e não recolhendo impostos. Vários dirigentes se manifestaram pedindo mudanças. Nós buscamos uma igualdade. O comércio estabelecido sofre perante essas feiras, que não tem tantos impostos a recolher, e também não sofre a devolução do produto. Hoje nós somos responsáveis para trocar um produto de má qualidade, enquanto que a feira não precisa fazer nada disso. Cada dia que passa fica mais difícil para as empresas lutarem no Brasil. Carga tributária, direitos trabalhistas e tudo que é inerente à atividade profissional. E, de repente, aparece uma feira, sem uma fiscalização, sem uma contribuição social e nenhuma contribuição tributária. Então está na hora do Estado acordar para esse movimento que os lojistas de todo o Estado estão fazendo e nos apoiarem. Não tememos a concorrência. Nós queremos justiça. Que a justiça seja feita nesse sentido. Que a feira venha, mas que tenha as mesmas obrigações que tem aquele que se estabelece para gerar riqueza e renda no município aonde ele se estabelece. O delegado Akira Sato, da Diretoria de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina, confirmou que em muitas forças-tarefa de fiscalização realizadas nesse tipo de feira itinerante, foram encontrados produtos piratas. Muitos dos produtos são de origem... Talvez ali tenha um descaminho. Ou, em alguns casos, também comercializam produtos falsificados que imitam a propriedade nacional nossa, aqui no caso de empresas até catarinenses. E em razão, principalmente, desse fato de, de repente, estar trazendo um prejuízo às empresas catarinenses, é que existe essa repressão. Durante a reunião, os comerciantes pediram mais rigor na fiscalização das feiras itinerantes. Presidente da Frente Parlamentar, o deputado Darcy de Matos, do PSD, reforçou a importância de criar no Estado uma delegacia especializada no combate à pirataria. Ele também sugeriu mudanças na legislação e o reforço na fiscalização. Por isso, essa reunião é importante da Frente Parlamentar com os órgãos fiscalizadores, porque nós temos que colocar uma fiscalização pesada em cima dessas feiras de forasteiros absurdas e informais que drendam o nosso dinheiro, provocam o desemprego, colocam um produto de má qualidade para a população catarinense. Esse é o grande objetivo desse movimento com os lojistas aqui com o Parlamento catarinense. Já no plenário da Assembleia, deputados discutiram projetos como o que altera as regras para a fixação do valor da Bolsa para estagiários do Ministério Público do Estado. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. O projeto de autoria do Ministério Público altera uma lei complementar de julho de 2000. A partir de agora, é o Procurador-Geral de Justiça que fixa o valor da Bolsa Mensal para o estagiário da pós-graduação. O projeto visa atender uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. A mudança desvincula o valor do cargo de assistente da promotoria de justiça como teto em percentuais escalonados. Outro projeto aprovado pelos parlamentares autoriza a abertura de crédito suplementar para a Procuradoria-Geral do Estado e para o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, o Fundam. No total, o governo do Estado deverá repassar 81 milhões de reais, sendo que 50 milhões vão para os municípios de Santa Catarina. Essa suplementação será possível com a anulação parcial de algumas dotações orçamentárias referentes a encargos gerais do Estado e a obras previstas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura em portos e rodovias estaduais que conseguiram outras fontes de recursos para este fim. A suplementação de verba de 31 milhões de reais prevista para a Procuradoria-Geral do Estado visa cobrir despesas com sentenças judiciais. Os recursos que vão para o Fundam são a fundo perdido. Os municípios recebem esse dinheiro, esses recursos, sem o compromisso da devolução, nem do capital, nem juros. Portanto, Santa Catarina teve um programa, através do governo do Estado, inédito, considerando que esses valores vão ultrapassar a meio bilhão de reais no total. Ressaltando ainda que foram anuladas algumas verbas orçamentárias de outras obras, que têm outras fontes de recursos, portanto, sem nenhum prejuízo, e conseguiu-se aportar esses 50 milhões para os municípios. E o Notícias de hoje termina registrando o início das transmissões da TV Cidadã, o veículo oficial de comunicação da Câmara de Vereadores de Cricioma. A criação da emissora é resultado de uma parceria firmada com a TVA. O lançamento da TV Cidadã marca uma nova fase para a Câmara Municipal de Vereadores de Cricioma. O projeto tem como um dos principais objetivos aproximar a comunidade do trabalho que é feito pelos vereadores de forma dinâmica e objetiva. Para isso, de imediato, todas as sessões do Legislativo Municipal serão transmitidas pela TV. Para o presidente da Câmara Municipal, um momento de conquista para a cidade. A TV Câmara, a TV Cidadã, passa a ser um instrumento de transparência, de prestação de contas do nosso trabalho com a cidade e também uma proximidade na nossa relação com Cricioma. Então, esse é o fator principal. É claro que nós vamos abrir para a programação também boas notícias. O projeto tem parceria com a TVA da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De acordo com o presidente do Parlamento, o deputado Gelson Menizio, uma forma de ampliar debates e trazer mais transparência ao processo legislativo local. Representa uma mudança estrutural no conceito das sessões da Câmara de Vereadores de Cricioma. Vai promover um debate muito mais efetivo, muito mais eficiente dos vereadores com a sociedade de Cricioma. E para a TVA, representa interiorizarmos o nosso sinal, promovermos um debate consistente, a crítica consistente, a construção de uma democracia mais forte. Essa já é a décima TV Legislativa Municipal a firmar uma parceria com a TVA. Com a nova ferramenta de comunicação, os moradores de Cricioma terão acesso, em tempo real, a todos os trabalhos feitos pelos vereadores da cidade. E além da TV, todas as sessões serão transmitidas também pela internet. A sessão solene em homenagem ao lançamento da TV Cidadã aconteceu na noite desta segunda-feira na Associação Comercial e Industrial de Cricioma e reuniu autoridades políticas, empresários e convidados. Por hoje é só o Notícias, vai ficando por aqui. Nós nos vemos semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Legenda Adriana Zanotto